E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Nós vamos hoje tratar dos artigos número 10 e 11 do Código de Trânsito Brasileiro. Lembrando que nós temos uma playlist que está sendo construída desde o artigo 1º do Código de Trânsito. Hoje nós abordaremos o tema CONTRAN. Então nós vamos falar da sua composição, conforme prevê o próprio CTB e quais são as suas competências. Tá bom? Gostaria de pedir que vocês me sigam no Instagram, arroba Professor Bruno Eleitoral e que também adquiram o nosso curso de questões comentadas e inéditas para PRF. O nosso curso de 300 questões contempla questões do CTB e resoluções do CONTRAN elaboradas por nós. O artigo número 10 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que o Conselho Nacional de Trânsito vai ser presidido pelo dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União, que é o DENATRAN. Então quem dirige o DENATRAN vai também presidir o Conselho Nacional de Trânsito. O CONTRAN, ele é composto, pessoal, por um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia, um representante do Ministério da Educação e do Desporto, um representante do Ministério do Exército, um representante do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, um representante do Ministério dos Transportes, um representante do Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito, claro que isso pode variar de governo para governo, um representante do Ministério da Saúde, um representante do Ministério da Justiça, um representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e um representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é a ANTT. Então, pode ser que seja cobrada a questão de vocês com base no CTB, tentando verificar se vocês entendem quais representantes de quais ministérios vão compor o CONTRAN. O CONTRAN, ele tem responsabilidades muito delimitadas. Compete ao Conselho Nacional de Trânsito estabelecer as normas regulamentares referidas neste código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Então, as resoluções que nós estudamos do CONTRAN são elaboradas, obviamente, pelo CONTRAN. coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração das suas atividades, para que não sejam atividades exercidas isoladamente, mas que sejam integradas, até mesmo para o bem do próprio Sistema Nacional de Trânsito. Criação de câmaras temáticas, que será objeto de estudo nosso, posteriormente. Estabelecer o seu regimento interno e as diretrizes para o funcionamento do CETRAN no âmbito estadual e o CONTRANDIF no âmbito do Distrito Federal. Estabelecer as diretrizes do regimento das JARE, que são as entidades recursais. Zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas no Código de Trânsito e nas resoluções. Estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, arrecadação e repasse dos valores arrecadados. Responder as consultas que lhe forem formuladas, relativas à aplicação da legislação de trânsito. Normatizar os procedimentos sobre aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores, registro e licenciamento de veículos. Aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de sinalização e os dispositivos e equipamentos de trânsito. Apreciar os recursos interpostos contra as decisões das instâncias inferiores. Avocar, ou seja, trazer para si, para análise e soluções, processos sobre conflitos de competência ou circunscrição, ou, quando necessário, unificar as decisões administrativas. Dirimir conflitos, resolver conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal. E normatizar o processo de formação do candidato à obtenção da CNH, estabelecendo seu conteúdo didático-pedagógico, carga horária, avaliações, exames, execução e fiscalização. Essa normatização desse processo de formação é responsabilidade do CONTRAN. Tá bom? Hoje nós vimos, então, os artigos número 10 e 11. Até a sequência. Bons estudos. Dê o seu joinha e se inscreva no canal. Tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. E aí